Como você aprendeu isso, Sindri? Cresce e vai comer poeira. E isso é nojento. Tá. Até a próxima. Esperem aí. Tomem mais cuidado que o normal perto do Pim. Acho que Odin está protegendo alguma coisa lá em cima. E vocês não vão querer irritar o Zayezir. Quem? Nós? Tomem mais cuidado. Parece que a gente estava caçando cervos há pouco tempo. Agora enfrentamos elfos escuros, trolls, ogros e um dragão. Sinto que a gente pode vencer tudo. Vencemos porque somos determinados. Disciplinados. Não porque nos achamos superiores. Claro. Eu sei. É só que... É tão bom ser forte. Você entende? Sim. Eu entendo. Druma! Druma! O que é isso? 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 O que é isso?